Aurélio, Aurélio, aqui Aurélio, Aurélio, aqui Aurélio, peraí, o que que aconteceu que você não... O que que houve Aurélio? É que ele falou assim, você vai baixar pelo, teu amigo Luizinho e Azul, caralho, você vai pegar e entregar o peruco pra ele Então deixa eu bater, você vai marcar, você vai deixar eu bater por causa disso Ah, você tremeu aquela hora Aurélio Não, mas não, é caçaco comigo Tá bom, tá legal, todo mundo falando Vamos lá, vamos lá, o que que você quer aí, fala aí Vamos lá, o que que é aí Vem cá um pouquinho, Aurélio, agora pode ir embora, agora pode ir embora É assim que eu quero com você, agora pode ir Aurélio, o que que é isso, caralho, Aurélio, sacanagem É assim que tá claro O professor aqui sabe Ô Caquina, ô Caquina Ô Aurélio, olha pra cá Aurélio, tô filmando aqui Aurélio Tô filmando aqui Aurélio Tô aqui, ó, aqui, aqui É muita pressão Peraí, peraí, é o seguinte O Juninho falou, antes de chamar Aurélio Juninho ou Cavani Vou dar emoção nessa conversa de peruco, vou mandar o Aurélio bater Depois também tá o seguinte Aí o professor aqui chegou e falou o seguinte Tá bom, falou, né Falou O professor falou assim Eu não Olha, você gosta do azul, é capaz de você entregar o peito Porra, isso Comando que eu tenho negócio, Aurélio Vai lá, fala, Grecô Aí, Grecô Aí Olha, Aurélio, eu nem cabe, eu nem batei, vem batei a ela Que ele chegou e falou, pode ir, pode ir, pode ir Porra, eu nunca vi isso aqui Isso aqui eu nunca vi, Aurélio, fala lá Aqui, Aurélio, fala Como é que foi essa convocação do peito, Aurélio? Como é que foi essa convocação do peito, Aurélio? Como é que foi essa convocação do peito? Aí, vamos encerrando, eu vou voltar já Falou, Grecô, deixa eu ver como é que você tá Tá bonito pra caramba É isso daí, Grecô Legal, aqui, fala Eu cheguei, começou o segundo tempo Eu não sabia o resultado ainda Eu já sabia que o azul tava perdendo Como? Por quê? O Rogelinho tava assim, lá, até o último O Rogelinho tava assim, lá, até o último tempo O Rogelinho tava assim, lá, até o último tempo O Rogelinho tava assim, lá, até o último tempo O Rogelinho tava assim, lá, até o último tempo O Rogelinho tava assim, lá, até o último tempo